Esta semana, estamos lançando a edição 87 de nosso Informativo Auxiliadora. Uma edição especial de 15 anos. 15 anos de informativo. Nosso agradecimento especial a todos os leitores, apoiadores, especialmente aos patrocinadores, que fazem possível esta obra de evangelização acontecer. Alguns dos nossos patrocinadores estão aqui desde a edição número 1. E hoje estão chegando agora. Nosso informativo começou junto com a Pastoral da Comunicação, há 15 anos atrás. Mas para fazer justiça à história, temos que lembrar que antes desse, já tinha um informativo paroquial que era feito pela Secretaria Paroquial. É um informativo simples, mas que durante muitos anos serviu de informação para toda a comunidade. Infelizmente, não temos nenhum exemplar para mostrar para vocês agora. Mas era um informativo muito bom. Então, já foi se criando uma raiz de comunicação, uma história de comunicação na nossa paróquia. Isso nos ajuda e nos facilita. Porque esta raiz já se forma uma cultura de comunicação. Também, depois que esse informativo parou, a Pastoral da Criança tinha o seu informativo paroquial. Que estava à frente desse informativo, o Sr. Euglaé, que é um dos fundadores da Pascom, da nossa paróquia. Padra Mauri, chegando aqui em 2004, viu que tinha esse jornal de uma pastoral, achou por bem ter um jornal paroquial de todas as pastorais. Chamou o Sr. Euglaé, e junto com a Pastoral da Comunicação, formou uma equipe só, e começou a circular o informativo paroquial, há 15 anos. Então, nós muito obrigado ao Padra Mauri, e ao Sr. Euglaé, que são, na verdade, os grandes iniciadores da Pastoral da Comunicação e do nosso jornal. Queremos agradecer, também, especialmente, a todos os paróquios que por aqui passaram desde então, que, graças à força e ao apoio deles, também foi possível. Padre Gilson, chegando este ano, conheceu nosso trabalho, acreditou, apoiou, e isso nos dá força, coragem, ânimo para continuar. Nosso agradecimento a todas as pastorais que enviam e confiam no nosso trabalho, enviam as suas matérias. E continue assim, a gente quer trabalhar junto para servir esta comunidade, esta paróquia, a Igreja do Povo de Deus. Muito obrigada.